Fala galera, você vai aparecer atrás do meu vídeo mesmo? Toma uma voltinha, a coisa me chama Como vocês estão? Tá tudo certo aí? Estou em casa há sei lá quantos dias Eu não aguento, não acho que vai encosta Aqui, estou aqui, ó, tendo um ciricutico, entendeu? Mas enfim, chegou muita, muita coisa, tem muitos recebidos A caixa postal tava lotada E aí eu quero mostrar aqui pra vocês, se vocês gostam de recebidos Toda vez que eu posto, vocês soltam a mão no view Então eu não vou mostrar aqui pra vocês, né? Gente, não sei nem por onde começar Antes de qualquer coisa, obrigada pessoas, seguidores, marcas Todo mundo que para um tempinho da vida pra me mandar um carinho desse Nossa, não tem nem explicação, de verdade Tem muita coisa aqui, vocês não estão entendendo, gente Eu tô rodeada de coisas Se inscreve aqui no canal, deixa o like, tá? Por favor, se inscreve Tô esperando você se inscrever E deixa nos comentários ideias de vídeos, por favor Que eu já tô ficando sem ideia, tá? Obrigada Bom, vocês sabem também que Desde o momento que eu engravidei Os recebidos são mais pra Bia do que pra mim Então eu tô até olhando aqui Que eu acho que não tem nada pra mim, tá? Eu acho Vamos ver o que vai ser Bom, vou começar aqui, ó Pelo maior Que é um ninho Sabe? Ninhos de criança Chama ninho redutor, se eu não me engano, né? Deixa eu abrir aqui Porque tem uma cartinha dentro Ai, com travesseirinho, gente Que lindo Nós somos da Capricho com Capricho Decor Adriana e Neuza Obrigada, Adriana e Neuza Adorei Muito lindo Adorei a cor Acho chique Esse begezinho com rosa Aí, segundo Vou pra essa caixa aqui, ó Que é enorme Ela tá pesada Gente, tem muita coisa pra Bia Muitas roupas Olha Que lindo Ai, olha esse aqui de onça Um macacão Super quentinho Escrito love Na frente Chama Paraíso O site é Amoparaíso.com.br Ô, meu Deus Que coisa mais linda Gente Não, vocês estão vendo isso de pelo? Vocês estão vendo? Nossa, o cheirinho Uma delícia Ah, não Esse aqui Olha que coisa mais linda É uma toquinha É uma toquinha Com isso aqui, ó Ai, meu Deus Não Isso aqui é Bia Com toda certeza do mundo Embaixo tem o catálogo deles Super produzido Ai, meu Deus Ai, gente Sério A coleção de inverno deles Muito fofos Obrigada E aqui tem um, ó Que é meio saídinha de maternidade Ó Macacãozinho Com Amantinha Ai, gente Muito obrigada pelo carinho É aquela velha história Quer agradar uma mãe? Pois dá presente pro filho Aqui temos uma caixa Parabéns pela Baby Bia Ai, meu Deus Gente, muito obrigada Pela energia positiva Beijos, Mônica Chama Loren Personalizados Vamos ver O que tem aqui Uma naninha Com um unicórnio Bananinha com unicórnio, gente Que linda essa estampa Tem uma toquinha Com luvinhas E uma manta, olha Um cobertorzinho Ai, que delícia Hum, o cheirinho tá uma delícia também Ai, o macacão Tudo igual, gente Olha que lindo Ai, que fofo Temos mais alguma coisa aqui Ai, gente Uma mantinha Olha Aqueles cobertores super forrados De plush, sabe? Com a mesma estampa Ai, que lindo Nossa, vou vestir ela inteira Essa estampa Adorei Obrigada, Mônica Amei Aqui tem uma coisa Que é pra mim Por incrível que pareça Que é da Ela Mário Beijos, Tati e Júlia Muito obrigada Amei, gente Olha o que que é Xuxinha de cabelo Que eu adoro E um Macaquinho Dá pra ver? O tecido é todo brilhoso Gente, adorei Vou usar super E mais? Temos aqui de Jequiti Coleção Aviva Essential Vamos ver Tá tudo fora das caixas Por quê? Porque a gente já tirou Já higienizou tudo, né? Por conta do coronavírus Então não entra nada de caixa aqui Assim Sem higienizar Ai, que linda a caixa Esmalte Ai, amo Olha só a cor linda Amo Obrigada, Jequiti Gente, amei Amo essas cores Obrigada Adorei uma coisinha pra mim, ó Viu? Tô no lucro Ganhei da Mostela Parabéns pela chegada da Bia Gente, a Bia ainda não chegou Pelo menos agora Que eu tô gravando esse vídeo Mas muito obrigada Pessoal da Mostela Ó Gel de banho E água de limpeza Sem enxágue Olha que legal Rosto, corpo e zona da fralda Ai, que legal Tipo, pra quando Não quer dar banho Já deu banho E quer só dar uma limpadinha Adorei Muito obrigada Ai, que coisa mais linda Baby Baby & Co Nossa Veio tudo embaladinho Assim, ó Pera, o que que é isso? Ai, nome Bia aqui Ai, tem cartinha Pera Deixa eu ver de onde eles são Ribeirão Preto Não, vocês não estão entendendo A coisa mais linda A Baby & Co Está muito feliz De fazer parte do nascimento da Bia Equipe Baby & Co Não, primeiro que vem Tudo embaladinho Assim, ó Tá dando pra ver Que tem o nome da Bia Tudo com o nome da Bia Embaladinho Numa embalagem Perfeita Não, essas cores De querérrimas Olha Fraldinhas Coisa mais linda Ai, aqui tem os paninhos de boca O B também, gente Tudo personalizado Esses paninhos de boca Coisa mais chique Meu Deus Que lindo Acho que isso aqui é lençol Veio tipo enxoval completo Nossa, que lindo Olha essa toalha de banho Olha que coisa mais chique O material muito bom Ai, que lindo Muito obrigada Pessoal da Baby & Co Amei Tem o que? Presentinho pra mim Vem nessa caixa aqui, ó Da MS Store A MS Store é uma história muito doida Que é uma seguidora minha Que fez meu curso Eu tinha um curso Que chamava Como potencializar seu Instagram Nesse curso eu dava todas as dicas Do que fazer no Instagram Como ganhar dinheiro com o Instagram Como aproveitar a plataforma De uma forma melhor Esse curso saiu do ar Porque ele ficou Ultrapassado, né, gente As coisas vão surgindo Atualizações vão surgindo Então acabou que ele ficou Ultrapassado E a Mônica fez meu curso E aí ela me mandou mensagem E tal, agradecendo Que tinha dado certo Que tinha servido E aí a gente Enfim Mantém contato até hoje Querida Tatá Obrigada por todo carinho E confiança Ó, tem brinde exclusivo Pra todo mundo E frete grátis Pra todo mundo que usar O código TATÁ No site, tá? Tem um livrinho Com uma canetinha muito fofa Vamos ver Ai, é um macacão lindo Gente, é um macacão lindo, lindo, lindo Olha a manga Soltinha Aí tem um decote Ainda vem esse cinto Perfeito Nossa, que lindo Usarei com certeza, amor Olha, é aberto aqui do lado Nossa, amei Amei o tecido Super confortável Molinho Muito obrigada Ela mandou presente pra Bia também Coisa fofa Ai Claro, coisa fofa Eu quase estrago o negócio Deixo cair Meu primeiro cor de rosa Ah, não Olha aqui Olha o sapato, gente Olha isso Fala sério Que coisa mais linda Muito, muito, muito Obrigada pelo carinho, amor Amei Tudo perfeito A Bia com certeza vai usar Esse sapatinho lindo aqui Obrigada, viu? Amei Vamos ver o que mais agora Aqui tem Da Vivi Sasaki Que é O enxoval da Bia Olha só, gente Coisa mais linda A fronha Não, é tudo com bordado, tá? Ó O B bordado Esse aqui é o lençolzinho Chique Não aguento não Ai, gente A Bia tá muito chique E aqui Tem o lençolzinho Do Moisés Porque Ela vai ficar em outro bercinho Que é o Moisés, né? Então tem um lençolzinho Pro Moisés Amei Obrigada, Vivi Maravilhosa Próximo Chegou aqui, ó Uma bolsinha Com Vários Gente Seis Delineadores Coloridos Olha o babado Isso aqui Veio branco Tá super em alta Delineador branco Vou fazer um vídeo Fazendo delineado branco Gente, perfeito Adorei Facílimo de fazer Olha as cores Que veio Branco Azul Laranja Rosa Amarelo e verde Amei Ganhei uma caneca Aqui da Kari Canecas Olha que bonitinha A caixinha Tá escrito Você nos inspira Ai, gente Sou eu Adorei Olha Fala, galera E eu aqui Dá pra ver? Amei Vou tomar meu chá nela Amei Obrigada Aqui temos Panvel Gente, eu não tô nem acreditando Que eu fui notada pela Panvel, tá? Porque a Panvel Ela É uma farmácia Que é lá do sul E a minha vida inteira Eu comprei nessa farmácia Você não tá entendendo Panvel, muito obrigada Vamos ver o que eles mandaram aqui Ai, esse hidratante mara do rosto Da Vichy Que é o mineral 89 É o que eu uso Eu uso esse mesmo Obrigada Aí tem uma ampola Capilar Reequilibrante E um shampoo Esfoliante, gente Pro cara Olha Nossa, vou usar Shampoo esfoliante anti caspa Nossa, é bom dar uma esfoliada No cor cabeluda às vezes, né? Tudo da Vichy Obrigada, Panvel Amei Tem aqui várias coisas de crochê Crochê Chevron Vamos ver o que tem Um cachecol Esse é pra mim, né? Adorei Eu também ganhei presente Eu nem acredito nisso Ai, olha Jogo americano Adoro Amei Adoro coisas pra casa Mais um cachecol E uma toca Amor Pra Bia Imagina ela no frio com isso aqui Oh, meu Deus Muito obrigada Temos Que mais que temos aqui? Ai, meu Deus Tô perdida Olha Reino de laços Reino de laços Gente, olha Pra Bia Da Louis Vuitton, tá? E pra mim Pra gente usar juntos E alguns outros Outros lacinhos aqui Tem da Minnie Adorei Obrigadão Muito obrigada Ó, tenho recebidos da Havana Esse aqui é Chocolate ao leite Recheado com doce de leite E Alfajores Alfajor ou Alfajor? Não sei Se é Alfajor ou Alfajor Mas esse aqui, ó Branco com recheio de doce de leite Ave Maria E eles tão trabalhando com Delivery de ovo de Páscoa Viu, gente? Então fica a dica Pra quem não comprou ainda Se já quiser Comprar Tá aqui Recebidos para mim Ah, inclusive Esse vestido que eu tô usando É dessa marca Que chama Megadose, gente Dá pra ver? Não sei se dá pra ver Sei lá Tem roupas de gestões Acabei de derrubar tudo Um macacão Um vestido Com Cropped por cima É de amamentação, entendeu? Você põe esse aqui por baixo Esse aqui por cima E aí quando você vai amamentar Você levanta aqui E abaixa aqui E esse vestido que eu tô usando é De lá É um vestido jeans Vou mostrar Vou levantar É um vestido jeans Mara Ele é midi Super fino Obrigada, pessoal da Megadose Aqui temos uma caixinha Da Companhia da Natureza Com hidratante corporal Óleo corporal Amêndoas E macadâmia Delcolônia Suave Pra Bia Aí tem aqui Da Hello Kitty Comadinha de assadura Shampoo Colônia E óleo corporal E toalhinhas Umedecidas Tudo da Companhia da Natureza Hum Hum Cheirinho de neném, sabe? Obrigada Obrigada mesmo Ai, gente Um caderninho Escrito Beatriz Stanieck Cossielo Caderneta de saúde Da criança Nossa, que ótimo Tem identificação Endereço Falando do registro civil Cuidado com o umbigo Primeiro dia de vida Ai, amamentação do bebê Como prevenir problemas na amamentação Caraca, tem muita coisa Falando qual vacina tem que tomar Nossa, amei Obrigada Falando qual vacina As datas Pra você marcar Amei Pra gente que é perdido Isso vai ser maravilhoso Vanessa Macedo Muito obrigada Obrigada mesmo Amor em detalhes Muito obrigada Adorei Nossa, vai ser super útil Gente, olha que coisa mais fofa Um body pra mim E um igual pra Bia A gente anda iguais Ai, amei É da Linha Fina Online E aqui tem um vestido pra mim, gente Que lindo Amei a estampa Nossa, vou usar amanhã já Soltinho, vai dar super em mim Ai, tô feliz que eu ganhei várias coisas Achei que ia ter só recebido pra Bia Finalizar com essa caixinha super fofa Da Atelier Nani E veio vários lacinhos também Olha que fofo, gente Veio dentro de uma caixinha organizadora E todos os lacinhos assim, ó Pequenininhos Sabe? Ai, meu Deus Que fofos Tudo organizadinho Ai, meu Deus Muito obrigada Já vai lá pro quartinho da Bia Que tá tudo organizado Esse aqui vai compor a organização Obrigada, Atelier Nani Bom, galera, eu acho que é isso Eu deixei passar alguma coisa Só pro próximo agora Mas obrigada do fundo do coração Todo mundo, de novo, sério Que me manda presentinhos Eu agradeço demais Fico muito feliz com o carinho Um jeito que eu tento retribuir esse carinho É que eu faço Uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Eu faço uns sorteios lá no meu Instagram Através dos stories Que é só pra quem acompanha mesmo, entendeu? Pra quem é fiel E aí eu faço os sorteios dos stories Com algumas coisas que eu tenho repetido Ou com algumas coisas que eu ganho e não serve Enfim, maquiagem que não é o tom da minha pele Então se você não me segue Me segue lá, por favor Que é arroba tatá E é isso Muito obrigada pelo carinho Obrigada por ter assistido aqui comigo Abertos esses presentes fofos E não esquece de se inscrever no canal, tá? Obrigada Beijos